E aí pessoal, beleza? Galera, vê só o gameplay do Castlevania Symphony of the Night para Mega Drive Feito em uma TV CRT, a imagem não é tão boa porque foi filmada a TV com a câmera Filmada pelo Pixie, que é o desenvolvedor do jogo, né? Junto com o Pyron e junto com outros compositores das músicas Pelo menos uns 3 ou 4 compositores estão envolvidos aí Que recriaram essas músicas que ficaram realmente espetacular Galera, acompanha o gameplay e o link do Pixie vai estar em um comentário meu Para vocês irem lá, quem não foi inscrito, se inscreve e deixa o like, ok? Valeu e até o próximo vídeo Tchau 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 é isso aí pessoal que que vocês acharam do gameplay galera eu percebi assistir o vídeo todinho perceber que alguns inimigos falta algum tipo de reação quando é atingido e alguns quando morrem também não tem uma reação de morte nem uma animação vamos dizer assim eu fiz até um comentário no canal do pixi perguntando sobre isso né então espera a resposta dele se é que realmente não vai ter que eu acho difícil né ou se ainda vai ser adicionado que eu acho que é o mais provável que galera até o próximo vídeo valeu deixa um like aí e aí e aí e aí e e aí e aí Obrigado.